O que você está brincando agora? O que você vai fazer com a mamãe incrível? Eu vou fazer ela de capézinho no barco. Ela vai ficar aqui no barco e vamos correr lá no barco de risco. O barco de risco! Agora coloca o vídeo. A mamãe incrível veio com o barco. Esse barco é grande? Ele é bem gigante? Qual é a marca desse? É da Disney, certo? Dos incríveis dois. Eu vou atirar no seu pé, mãe. O que? Eu vou atirar no seu pé, mãe. Vamos ver aqui atrás. Vem cá, Vicente. Vamos descobrir o que esse barco faz? Tem umas duas coisas aqui que nós descobrimos ainda. Ela sai de dentro do carro. O barquinho sai de dentro do barco. E tem uma parte aqui que abre, olha. Aqui. Vamos ver. O que acontece? Onde é essa parte que abre? Aqui. Espera aí. Vamos por aqui em cima. Vamos tentar descobrir. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou fazer mais um bom. Vamos colocar a mulher incrível. Cadê essa parte que abre? Deixa eu tentar descobrir isso. Onde está o negócio que atira? O negócio que atira está fugindo. Essa parte abre, né? Ah, tem uma coisa aqui que eu vi, que aqui também, ó. Olha aqui, Vicente. Aqui abre, porque a mamãe incrível, ela vai escorregar com o barco dela também. Cadê a mamãe incrível? Coloca ela aqui em cima. Vai lá, Vicente. Eu vou colocar ela aqui para chegar no barco e daí ela cai. Vem, dá uma olhada, vem. Aí. Tenta por ela sentada aqui no barco e daí ela cai aqui e escorrega também. É um toboágua. Ela deu um pulo e caiu. Deu um pulo? Vamos ver se ela dá um pulo para cá. Vamos lá, mamãe incrível. É um toboágua. Ela está lá sentada aqui dirigindo e daí ela vai lá para baixo, não sei como, e ela pega aí e escorrega no toboágua. Bom, enfim, tem que usar a imaginação, né, Vicente? Tem que usar a imaginação. Isso. E tem que tirar, tem que tirar. Isso aqui dá para aguardar sim. Espera aí. Põe isso aqui e fecha a porta. Vamos lá. Vamos brincar com o barco? Vamos lá. Mas vira para cá para a gente filmar. Eu estou filmando. Isso, vamos pôr essa mesinha para lá. Já filmou bastante. Já filmou bastante? É, agora coloca esse vídeo. Vamos lá. Qual é o negócio que é que eu faço? Não, não. Assim. Vamos pegar o barco? Não, não. Eu vou tirar a mão e pegar. Agora eu vou ver a mamãe incrível. Sová. Sová no meu barco. Ah, tem que ir com ele. É o meu barco. Vai tirar nessa mão. Deixa. Deixa eu ocupar. O barco. Mãe, sabia que é barco atir sozinho? Caminho. Muito legal seu barco. Olha, ele atirou mesmo.